Olá, amados, paz e graça, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Elisabeth Viegas, eu sou angolana, vivo atualmente no Reino Unido, na Inglaterra. Você que abriu esse vídeo, se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva já no canal, dá o teu like, comenta, partilha e ativa o sininho das notificações do canal. Amados, então, nesse vídeo, né, nesse vídeo eu vou falar sobre 15 factos interessantes sobre mim. O canal está a crescer, graças a Deus, está mesmo a crescer e eu agradeço muito a Deus por isso. Então, pensei, por que não partilhar um pouco com os meus amados, né, com os meus inscritos, sobre algumas coisas, né, alguns factos interessantes, né, alguns factos sobre mim, para me conhecerem um bocadinho mais, né. Então, decidi fazer esse vídeo, então eu vou falar sobre os 15 factos sobre mim. Não liguem, aqui tem algum roteiro que eu fiz, né, para não me esquecer do que importa realmente para me falar nesse vídeo, por isso é que eu usei esse roteiro. Algumas vezes vou estar a olhar para poder me lembrar o que é que eu devo falar, o que é que eu não devo falar. Então, o primeiro facto sobre mim, né, o primeiro facto, eu quando era criança, já me chamaram de incendiária, isso mesmo, incendiária, porque, como todas as crianças, né, aquela curiosidade, então eu gostava muito de brincar com fogo, gostava mesmo muito, achava o fogo lindo, né, lindo. E eu já tinha me queimado algumas vezes, mas mesmo assim, não deixei de brincar com fogo. Então, em Angola, naquele tempo, né, na minha infância, a energia falhava muito, muito mesmo. Então, houve uma vez que não tínhamos energia e acendia-se velas ou canheiros. Naquele tempo era vela, tinha muita vela aceda para iluminar a casa, né, acenderam vela. Então, eu, a minha irmã mais velha estava a dormir na cama, e a cama onde ela estava a dormir, o colchão tinha algumas pontas, né, o forro do colchão tinha algumas pontas soltas. E eu aproveitei daquelas pontas soltas, comecei a queimar com a vela, e ao lado estava o meu irmão mais velho. Ele deve estar a ver esse vídeo, vai se recordar. Estava o meu irmão mais velho, não é que aquilo depois pegou fogo, pegou mesmo fogo, a sério. O colchão ficou totalmente queimado, mas a minha irmã mais velha, graças a Deus, conseguiu sair a tempo, para ir pedir socorro, né. Mas eu, a abuela, fiquei já no meio, em vez de correr também. Os mais velhos saíram, saíram, eu fiquei aí, a observar o fogo. Eu era doida, mesmo louca por fogo. Eu fiquei aí, a observar o fogo, com aquele fumo todo. Depois é que a minha mãe entrou no quarto e me tirou daí. E quem leva com as culpas, o mais velho, porque é que estava comigo. E até a minha mãe, até a minha mãe ficou com aquilo na cabeça, que quem queimou aquele colchão é o meu irmão mais velho, enquanto que não. Ele dizia sempre, não fui eu, não fui eu. Mas, epa, eu também já não ia dizer mais nada. Ele já está a levar com as culpas, eu não podia dizer mais nada. Então, essa é a minha história com o fogo, com incêndios. O segundo facto sobre mim é o meu nome de casa, né. Naquele tempo, nossos pais gostavam muito, acho que a maior parte dos angolanos tem nome de casa e nome do resisto. Gostavam muito de dar nome de casa aos filhos. Então, eu não falhei a regra. Na minha casa, todos, todos mesmo, tinham nome de casa e nome do resisto. Então, eu não falhei, não falhei a regra. Eu tenho nome de casa, né. E na qual esse nome de casa eu não gostava. Mas, quando eu era criança, na realidade, eu gostava. Mas, epa, quando eu comecei já a crescer, estar naqueles ambientes, com as amigas, com os amiguinhos e por aí fora, eu odiava. Agora, imagina já qual é o meu nome de casa. Eu sou xará da avó do meu pai. Não é da mãe, não. Da avó do meu pai. Quer dizer, da minha bisavó, por parte do pai. Então, ela chamava-se avó Elisa. Para ficar já, para dar um toque mais chique, mais moderno, a minha mãe decidiu dar-me já o nome de Elisabeth. Por que Elisa? Vamos já acabar com Elisabeth. E aí, meu pai concordou. Dei o nome de Elisabeth. Mas, meu nome de casa ficou o quê? Nem é avózinha. Vovô. Exatamente. O meu nome de casa é vovô. Então, meu pai, quando minha mãe, quando tivesse assim a me chamar, quando tivesse com as minhas colegas da escola, eu ficava com tanta vergonha e tudo mais. Mas, enfim, nem são fases. Tive que aceitar. Essa é a minha realidade. Então, vamos ao terceiro fato, sem mais delonga. O meu nome africano. Na minha casa, quase todos têm nome africano. Mas, tipo, não é o nome africano que entrou no nosso nome de resisto. É o nome na qual o nosso pai, tipo assim, achará. A minha achará, ela tinha o nome africano também. Apesar de ter o nome... Ela chamava-se Elisa, mas tinha o nome africano. Então, esse nome africano é que o meu pai gostava de me chamar. É Matondo. Meu nome africano é Matondo. E eu odiava. Mas, esse nome não entrou no meu resisto. Eu odiava antes, mas eu gostaria mesmo... Agora, né? Agora que eu já cresci, já tenho uma outra visão, né? Conheço bem a minha identidade. Gostaria mesmo que esse nome permanecesse Matondo. Mas, o resisto já está feito. Esse é um nome que não entrou no resisto. Mas, se tivesse entrado... Até o nome bonito tem um significado bonito. Significa graça, gratidão. E, ah, Matondo. E o mostinho... Havia alguns tios meus, né? Irmãos do meu pai, quando iam lá à casa, me chamavam... Caca Matondo. É uma raiva. Eu quase que chorava. Às vezes, na hora de se instigar, meus irmãos... Matondo, Matondinha. E, ah, eu não gostava. Mas, agora eu gosto. Inclusive, até... Já que eu não tive nome de resisto africano, dei a primazia dos meus filhos terem nomes africanos no resisto. O Luquene e o Daniel têm... O Daniel é Daniel Maquiesse. O Luquene é Luquene Zolani. Então, é isso, né? Agora, vamos ao quarto... O quarto fato. O quarto fato interessante sobre mim. Eu já fui atropelada na minha infância. Acho que eu tinha por aí 12 anos. Quando fui atropelada por um carro. Foi por também... Epa, criança é difícil. Na altura, meu pai estava de viagem. Meu pai trabalhava em offshore. Estava de viagem. E a minha mãe estava grávida. Então, eu... Naqueles de ambiente... A casa tinha água. Eu queria ir acarretar água com as minhas amigas. Então, peguei também uma bacia. Acho que foi uma bacia, um balde. Também saí para ir acarretar água. Minha mãe ainda me disse... Não vai mais. Aqui temos água suficiente. Eu não. Essa é a última vez. A última vez, então... Fui atropelada. Sofri mesmo. Sofri na parte da cabeça. Fui... Levei pontos. E... Mas, graças a Deus, ficou tudo bem. Estou aqui hoje. Graças a Deus. Pela graça de Deus. O quinto fato interessante sobre mim... É que na minha fase dos 16 aos 22 anos... Eu gostava de festa. Gostava mesmo muito de ambiente. Bastante. Mas... Os meus pais não me deixavam... Não me deixavam sair. Para ir nesses ambientes. Para ir nessas festas. E eu fazia de tudo para ir. Eu saia, pulava a janela. Saia, pulava a janela. Jovens. Não me aconselhava. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. E ao chegar... O meu irmão mais velho do incêndio... Mão cumplici. A maior parte das vezes é que me abria a porta. Quase sempre. Mas também eu ia nas festas no sábado e domingo. A minha mãe me acordava cedo. Para ir à igreja. Era difícil. Muito difícil. A vida que eu levava era uma vida dura. Dura mesmo. Esse é o quinto facto sobre mim. E o sexto facto sobre mim é que eu já fui missa. Sim. Eu já fui missa. Eu participei de um concurso de missa municipal. Do município em que eu vivia. E não ganhei como a missa do município. Mas a empresa que estava a patrocinar o concurso. Coroou-me para mim ser a missa da empresa. Na qual eu ganhei prêmios. Ganhei prêmios, sim, senhora. E depois eles iam fazer uma parceria comigo. Para me fazer... Para mim ser a cara da empresa. Para fazer as publicidades. Para estar na revista. Nos calendários. Mas isso não aconteceu porque... No meio houve outras coisas, né? Caso de assédio. Houve assédio. No meio teve assédio sexual. Então eu não prossegui com isso. Isso é algo que eu até nunca consegui falar para os meus familiares. Porque os meus irmãos mais velhos, né? Primos, irmãos mais velhos. Depois ficaram a me perguntar. Então, quando é que vais fazer a publicidade? A revista? Quando é que sai? Porque aquilo tudo já estava traçado. Eu quando ganhei o concurso já estava tudo traçado. Eu ia fazer publicidades, calendários para a empresa. Ia ter revistas com o meu rosto. Hortodores e por aí fora. Eu seria a cara da empresa. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Porque no meio houve assédio e eu não cedi. Então, ficou por aí. Demos um ponto final nesta situação. Então, foi isso. Já fui modelo. Sim, também já fui modelo. Quando eu... Depois de eu participar no concurso de Missy, eu gostava muito do mundo da moda, né? Era algo que estava também nos meus projetos, ser modelo. Então, depois de sair do concurso de Missy, fui para a moda. Tornei, ia fazer ensaios, ia para as passarelas também de vez em quando. Mas, esse mundo da moda em Angola, não sei se isso é em Angola, né? Em Angola, há muito assédio. Então, você se quer... Não sei com todas também, se acontece com todas. Se queres realmente ir em frente nessa área, tens que ceder a muitas coisas e morais que não fazem parte dos meus princípios, né? Não fazem parte da minha educação. Então, foi um sonho que eu decidi apagar da minha lista por esses fatores e outros também. Este é o sétimo facto sobre mim. Espero que não esteja a falar muito, para o vídeo não ficar muito longo e vocês ficarem aparecidos. E o oitavo facto sobre mim é que eu comecei a trabalhar. O meu primeiro emprego. Na verdade, o meu primeiro cachê foi quando eu fui Missy, né? Eu estava com 18 anos, quando participei no concurso de Missy. Quando eu ganhei o prêmio que a empresa me deu, né? Na altura, eram 1.200 dólares, porque eu iria viajar e levar mais um acompanhante. Mas, como naquela época, eu não tinha ainda passaporte, então eu pedi o dinheiro, que equivalia à viagem, ao bilhete de passagem. E eles me deram 1.200 dólares. E aí, foi o meu primeiro cachê, aos 18 anos. E depois, depois consegui, quando terminei já o médio, acho que estava entre os 18, para fazer já 19 anos, consegui o meu primeiro emprego. Comecei a trabalhar num armazém, era operadora de caixa. E aí, esse foi o meu primeiro emprego. Comecei a trabalhar já com dinheiro, muito dinheiro que eu vi aí. E aí, esse foi o meu primeiro emprego. E aí, o nono facto sobre mim, é que no primeiro ano da faculdade, e aí, no meu primeiro ano da faculdade, sofri muito assédio. E parece que era algo que me perseguia. Então, o assédio é algo que as pessoas... Em Angola, acho que acham que é algo já normal. Não só em Angola, nem digo em algumas partes também. Mas digo de Angola, porque eu ainda passei por isso tudo. Acham que isso é algo normal, mas... Não é normal, porque aquilo me afetou muito. Me afetou mesmo muito, muito mesmo. Me trouxe alguns traumas, né? Em relação às pessoas, em relação principalmente aos homens. Eu sofri muito assédio moral e assédio sexual. Quando estava no mundo da moda, né? Para ser... Quando fui escolhida como missa da empresa, que eu já citei... Não posso citar o nome da empresa. E quando fui... E quando entrei no meu primeiro ano da faculdade, inclusive... Este foi o... Foi o mais pesado, porque... O professor fez de tudo mesmo. E depois... O que é que aconteceu? Ele... Reprovou-me na cadeira dele, reprovei. Como era uma cadeira... Era a cadeira anual. Eu reprovei. Reprovei. Ele falava abertamente na sala. Me humilhava mesmo. Aquela assédio mesmo podre. Coisa podre mesmo. E aí, me humilhava na sala de aulas. E ele dizia abertamente, Tu vais reprovar. Com conhecimentos, eu sei. Tu vais reprovar por isso e aquilo. E aí, de forma aberta. Depois eu reprovei. Eu disse, não faz mal. É apenas uma cadeira. Vou continuar. E aí, eu entrei no segundo ano. Passei para o segundo ano mais. A fazer cadeira do primeiro ano. Por causa desses motivos. E depois superei. Depois já provei. E... Apaguei o caso. E... O décimo... Décimo facto sobre mim. Já fui penetra. Ou seja, aparta. Isso é algo que muitos... Isso é algo que muitos de nós já fizemos na infância. Já fui aparta de uma festa. Mas, na verdade, eu já não era criança. Nessa época. Em que fui apartar. E também eu era inocente. Fui com uma amiga. Eu como gostava muito de festa ambiente e que tal. E aí, fui com uma amiga. Ela me disse, ah, não tenho convite para uma festa. Afinal, era tudo mentira. Ela também não tinha convite. Então, ela não tinha convite. Mas, fomos mesmo assim. Fomos pata. Depois começaram a nos chutar. É, vocês são patas. Não sei o que. Enfim, é uma coisa muito feia. Muito feia mesmo. Não é bom ir onde não és convidado. Então, não foi bom. Foi desagradável. Mas, a festa estava boa. O momento em que estávamos lá. Curti um bocadinho. Estava bom. Mas, depois... Nos mandaram para a rua. O onze fato. É sobre a minha formação. Eu sou formada em... Sou formada em psicologia de ensino. Eu sou formada em psicologia de ensino. Quer dizer, é uma formação mesmo para ser professora. Para ensinar psicologia. E eu já trabalhei na minha área. Vamos continuar com os fatos. E número doze. Trabalhei como professora. Há quase dez anos. Exatamente. Estava quase... Se eu ficasse em Angola até... Porque eu comecei a trabalhar como professora em dois mil e doze. E só parei de trabalhar duas semanas antes de eu vir para cá. E já parei de trabalhar. E é uma área que eu gosto muito. Acho um trabalho muito nobre. E já, eu gosto muito. Comecei nos pequeninos. Comecei a trabalhar como professora nos pequeninos. Da primeira classe. E depois comecei a trabalhar na minha área como professora de saúde mental. Professora de biologia também. E professora de psicologia. Já lecionei essas três disciplinas. E também já fui professora de ensino. Do ensino primário. É algo que eu gosto muito. Lidar principalmente com jovens. Com crianças e jovens. É muito bom. É muito bom. Foi muito bom aquele tempo. Sinto saudades. Com certeza que sim. Treze factos sobre mim. Já fui padeira também. Na época da pandemia. Eu trabalhei. Eu trabalhei só em colégios. Eu tentei entrar na função pública em Angola. Mas não conseguia. Mesmo com o meu certificado. Diploma. Nunca consegui entrar na função pública. E olha que eu já tentei em vários concursos públicos para educação. Mas não conseguia. Então, para não deixar de trabalhar. Ficar só em casa. Eu trabalhava mesmo em colégios. Trabalhava em colégios. Mas quando houve a pandemia. Muita gente perdeu o emprego. E eu e meu esposo também abrangimos. Meu marido é administrativo. Trabalhava em Angola como administrativo. Numa empresa de construção civil. Então, a empresa também. A empresa também fechou por um tempo. Então, nós abrimos. Nós abrimos um. Porque é um negócio, né? De fazer pães. Era mesmo uma mini padaria. Fazer pães. Mas era pães caseiros. Fazíamos em casa. Alugamos um. Alugamos um forno. Mas não era para nós estarmos a fazer. Aconteceram muitas coisas aí. Que um dia talvez contarei com mais detalhes. Para não alongar muito o vídeo. E aí, depois eu e meu marido tivemos que tomar as redes. E nós os dois é que começamos a fazer os pães. Foi um momento bom. Foi difícil. Foi. Mas depois as coisas estavam aí bem. As coisas estavam aí bem. Mas depois o preço da farinha começou a subir muito, 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 muito. Então, tivemos que fechar. Foi assim que depois o meu marido veio para cá. E nós ficamos. 14. Minha primeira viagem. Minha primeira viagem de avião foi mesmo para cá. Foi o ano passado para cá, para a Inglaterra. Foi a minha primeira viagem. Eu já viajei. Já fui em Angola. Dentro da Angola já viajei muito. Mas só de carro. Mas a primeira viagem de avião mesmo foi para vir para cá. Eu já fui para a Benguela. Amei Benguela muito mesmo. Amei Benguela. Já fui para o Conza Sul. Já fui para Malange. Já fui para o Ambo. Já fui para o Conza Norte. E há. E há. Mas a província que eu mais amei é Benguela. Eu amei mesmo Benguela. Gostei muito de Benguela. E por último. Por último. É um fato triste. Que quase toda a minha família ainda está tentando superar. É que nós. Eu já perdi duas irmãs com câncer. Uma. A primeira morreu em 2014 com câncer do sangue. A segunda morreu no ano passado. Ainda muito recente. Ainda dói muito. Morreu com câncer no cérebro. Então é isso, amadas. Estes são os 15. 15 factos. 15 factos sobre mim. Espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo. Acho que vocês estão mais acostumados a me verem a trabalhar. A fazer coisas. Mas também tem que ter esses vídeos calmos. Que eu converso com vocês um bocadinho. Que eu conto da minha história. Para ver se mais alguém se identifica com isso. E por aí fora. Tem que se acostumar também com esses vídeos. Então muito obrigada a todos que assistiram. Obrigada mesmo de coração. Aos novos sub-inscritores. Sejam bem-vindos ao canal. Meus amados. Eu vos amo muito. Muito mesmo. Mas Jesus vos ama muito mais. Obrigada por terem assistido ao vídeo. Espero que tenham gostado. De me conhecer um bocadinho mais. Não esqueçam de comentar. Não esqueçam de colocar o vosso like. Isso é importante. E beijinhos. Você que assistiu e gostou e ainda não é inscrito. Se inscreva já no canal. Beijo nos vossos corações. E fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo. E... Bye, bye.